Olá amigos, estamos aí de volta mais uma vez com o Daro Maçã, que sempre nos apoia e ajuda. O Daro Maçã também é um bonzo, ele ajuda bastante. Meus amigos, queria dizer que eu continuo tendo pesadelos terríveis, premoniões catastróficas, não, eu não sei se é sonho que eu estou sonhando ou realidade, eu já falei isso no poço anterior aí, tá muito confuso, eu acho que depois de uns anos pra cá, acho que depois do ano 2000, as coisas pioraram muito, né? Então, agora eu vejo que um bichinho, não sei se é sonho, aquele bichinho invisível, ele veio de novo aí, e agora estão obrigando criancinha a tomar picadinha, não é verdade? É, entendeu? E o pessoal vai obedecendo aí, eu tenho assim um pouquinho de receio por essas crianças, viu? Não sei, né? Estou vendo muita coisa aí, mas, sei lá, as pessoas que sabem, cada um é cada um, né? E também é, vejo aí fiscais aí também, exigindo, né? Aquele, aquela marca lá do, contra o bichinho, né? E também, não sei se eu sonhei, o pessoal estava proibindo de entrar em bar, restaurantes, e também, e também, até proibindo até as pessoas de viajarem, que não tem passaporte, não, sai daí, sai daí, sai daí. Eu que gosto tanto de viajar, não posso nem pra Santos sair, tomar banho de praia? Não sei. Não sei se é sonho, se eu sonhei isso, se é realidade, mas... Agora, esse, tem um papo antigo, que eu sonho muito, faz tempo, uns dois anos. E eu ouvi falar assim, ai, ai, ele morreu, ai, não sei o que, foi enterrado, ai, não sei o que. Agora, tem sósia de monte aí, quatro, cinco, tem clone, tem máscara, mascarado, entendeu? Tá todo mundo usando aí, parece que tá na moda usar máscara, nos Estados Unidos, sei lá, na França, todo mundo fica falando aí, eu fico confuso, né? É, personalidades aí do governo, usando máscara, jornalista, a mídia toda aí, magistrado, não sei, tô sonhando assim. É, mas parece que ninguém aí está se entendendo aí, é um carnaval caótico, conforme falamos aí, né? Mas, meus amigos, a confusão é tanta, né, que até um, agora um ditador aí, bananeiro, né, que é, sabe, ele é bonzinho, ele só assassina, mata, né, então leva pra prisão, é bonzinho ele, é um bananeiro aí da América do Sul, diz que agora o amiguinho dele, o presidente, é sósia. Diz que ele disse aí na televisão, eu não sei, ó, isso aí eu não sei se, eu via de várias pessoas aí, é, estão falando há vários anos aí, viu? Não sei, eu não sei se é sonho, se é pesadelo, se é realidade, mas o ditador lá que falou, e ao vivo na televisão aí, estão falando aí. E outra coisa, diz que se acontecer alguma coisa aí, com ele ele vai jogar aí, sabe, tudo no ventilador, vai falar de todo mundo, aí que é tal, que é o presidente tal, que é o Foro de São Paulo, que é não sei o quê, que é não sei o quê, força, milícia, não sei o quê. Ele vai dedodurar todo mundo aí, países da América, entendeu? É problema, assim, daquele negócio lá do pozinho também, do pozinho, do pozão, é tudo, sabe como é que é? Não sei, não. É, eu não sei, eu tô, assim, muito algo pessimista esses dias, depois que surgiu aí, que aconteceu esse negócio aí do furacão aqui, que veio aqui, eu não sei se é o Milton, se é o Bananão, se é o Bolão, eu fiquei três dias sem luz, sem água, sem alimento na geladeira, apodreceu tudo, e sem bateria no celular, eu tive que correr pra lá, teve um inferno, né? Eu não sei se foi sonho também, que eu ando sonhando muito, né, pesadelo, ou se era realmente verdade, porque eu fiquei sem, não teve rádio, não teve estúdio aqui, acabou tudo, sem energia, ficou uma confusão, eu pensei que eu tava não sei aonde, que eu tava no Japão, que eu tava aqui no Brasil, em São Paulo, ficou tudo escuro, por falar, não, aí o cara, ah, não, é por causa da campanha política, mas o que tem que ver a campanha política com o escuro aí, escurinho aí? Ah, pelo amor de Deus, que acontece muita coisa, acontece, mas até esse ponto, pode ser, né, porque, de repente lá todo mundo fica afogado lá no Rio Grande do Sul, aí, entendeu, favela, queimou tudo, é, entendeu, não, todo mundo aí com metralhadora, já liberaram o tráfico, não sei o que, tal, tal, e a gente não pode falar muito também, porque, senão eles nos perseguem mais, aí, mas, é, eu não sei, às vezes eu fico pensando que é melhor eu ficar assim, já meio escondidinho aí, numa, né, em algum lugar aí, pra ninguém me ver, ou ficar recluso, algumas semanas, pelo menos lá tem comida, tem luz, tem água, né, é, a gente vai se acostumando. Bem, meus amigos, era mais isso, é, mas eu faço essas coisas, é, porque no outro meio, às vezes, eles me censuram, então, não vai pra frente, então, às vezes, eu tento fugir aqui, do, desse, desse live, né, falando de live, pra ver se aumenta aí, né, tem pessoa que gosta de mim, modessa parte, né, mas, é, tinha aí quase dois milhões, mas aí sumiu tudo, não sei, sonhei também, acho que tinha dois milhões, não sei, eu tô realmente com, com alguns problemas aí. Meus amigos, mas, ouçam a Rádio Nikkei Web, 24 horas, no aplicativo, é só baixar lá, é bom, eu tô falando lá, lá, lá eu não posso falar muita coisa, porque também é rádio, né, não pode. Então, tá em FM, né, 84,7, outra FM, 97,9, e o pessoal gosta, gente, é, me contrataram pra ficar falando lá, é, é de manhã, é 7 às 8, 6 às 8, da manhã, todo dia, todo dia, 24 horas na Rádio Nikkei, tem pessoal que gosta, entendeu, não de mim, mas da Rádio, né, pode gostar de mim também, não tem problema. Então, é, já tô meio passadinho assim, já passei, né, então, mas, ainda estou resistindo e com vontade de continuar, viu, espero que vocês nos apoiem. Meus amigos, é isso, então, continuamos aí, nas lives, nos posts, Facebook, não sei o que, e tal, vou começar agora a fazer, o X está liberado? Acho que sim, né, fazendo o X, mas depois aí, não sei o que, ah, vai preso, não sei o que, vai pagar 50 mil, eu também acho que sonhei isso aí, viu, pagar 50 mil, eu não tenho nem 500 reais no banco, já, é, já tô, tive que vender o carro, só ando de metrô e ônibus, não é, é, é melhor, né, porque, você vê que eu tô mais bonito, vou ser mais magrinho, recomendo, andem de metrô, lá no Japão, só se anda de metrô, né, outras cidades também, ônibus também, só, o pessoal anda muito de ônibus, aqui o ônibus é uma porcaria, mas pelo menos anda, né, o metrô é bom, o metrô é bom, nem pode falar mal, não, então, depois que eu comecei a andar de metrô e ônibus, e eu vi mais a cidade, né, vi mais o povo, conversei com muita gente, vi como o povo vive bem, né, todo mundo, igual, de gravata, bonitão, de terno, né, as mulheres de vestido, tudo assim, viu, é, não, acho que eu tava sonhando também, é, não, tava sonhando, com certeza, tava sonhando, mas bom dia, meus amigos, até a próxima, nos queiram bem e acompanhem a Rádio Nikkei, TV Nikkei também, ah, temos matérias aí, primas de grandes produtores, N, japoneses, Nikkeis, lá de piedade, aquela região bonita, lá, maravilhosa, Sorocaba também, Vinhedo, é isso, é incrível, tem, tem, e a gente vai pra lá, vai pra cá, viu, espero também que eu não sonhe mais com coisas ruins, não, viu, não quero sonhar com coisa boa, é, produção de alcachofra, begônia, caqui, laranja champanhe, limão e uso, é só coisa boa, shiitake, é festa lá no interior, é, coisa gente boa, todo mundo lá, é, acho que eu vou pra lá, só porque eu tô sonhando muito, muita, muita coisa ruim, Moacir Hayashi está assistindo, obrigado, Moacir, eu comecei agora, ainda tem pouca gente entrando, né, mas divulguem, eu fico falando sozinho aqui, como é que é, ó, na rádio todo mundo ouve aí e tal, mas aqui, eu não sei também se eu tô sonhando agora, entendeu, minha cabeça tá ruim, mas vai melhorar, bom dia pessoal, até a próxima, obrigado. Tchau, tchau.